Eu também amo vocês! Muitãozão! O tamanho infinito das todas as estrelas do céu! Vocês me amam mesmo? Amo! Então, Todo mundo agora vai para a direita e para a esquerda, todos vão se enfravar na porta do Carambique deste vídeo. Um, dois, um, dois, para a direita! Segura na porta do Carambique, vai! Corre embaixo do Carambique! Segura na porta do Carambique, vai! Segura na porta do Carambique, vai! Segura na porta do Carambique! Segura na porta do Carambique, vai! O que eu penso de você? O que eu penso de você? O que eu penso de você?